E olha, quase 100 quilos de cocaína foram apreendidos ontem à noite na rodovia Feliciano Salis Cunha, em Ilha Solteira. É uma das maiores apreensões do ano quando o assunto é cocaína, viu? Segundo informações da polícia, o Tático Extensivo Rodoviário, que é o departamento bem especializado em ações como essa da Polícia Rodoviária, fazia um patrulhamento quando deu ordem de parada para o automóvel. O motorista ficou naquela velha história, né? Quem deve teme ficou muito nervoso, começou a fazer então, o Thor começou a fazer a vistoria na caminhonete, como a gente está vendo, foi encontrando nesse fundo falso os tabletes da droga. 90 tabletes de cocaína foram apreendidos nesse trabalho muito bem feito dos homens do Thor da Polícia Rodoviária. O homem que viajava sozinho foi preso em flagrante, já foi levado para a cadeia de Guarani do Oeste e vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Bom, caso agora foi encaminhado para a Polícia Federal. Bom, caso agora foi encaminhado para a Polícia Rodoviária,